13 SINAIS DE QUE SEU GATO ESTÁ PROTEGENDO VOCÊ ESPIRITUALMENTE Gatos são protetores espirituais. Eles afastam o mal do nosso ambiente, ele absorve as energias negativas e as transformam em energias positivas. É por isso que você deve ter um gato em sua casa. Ter um gato por perto, é uma das maneiras de garantir sua segurança contra coisas malignas. Neste vídeo do Amiguinhos Pet Antonio Melo, você vai ver os 13 sinais espirituais que você precisa observar em um gato. Esses sinais lhe darão uma ideia se o seu gato está protegendo você, ou não. Assista ao vídeo até o final, para conhecer o comportamento dos gatos em relação a você, aprender a lidar melhor com a espiritualidade dele, em relação a você. Antes, já deixe seu like e se inscreva no canal agora, para não esquecer. Feito isto, muito obrigado e vamos para o vídeo. O universo usará um gato para protegê-lo do perigo e da má sorte. Você deve estar se perguntando. Será que um gato pode mesmo me proteger espiritualmente? Bem, continue assistindo o vídeo para descobrir como um gato pode protegê-lo espiritualmente. Pois bem. Os gatos são protetores espirituais. Eles podem proteger você de danos, e perigos quando eles estão no mesmo ambiente que você. No reino espiritual, um gato é reverenciado como um guerreiro da luz que luta contra a escuridão. Portanto, manter um gato por perto, abraça, e ativa energia espiritual. Veja bem. As pessoas que têm um grande conhecimento espiritual, sabem que manter um gato em casa vai além de ter um animal doméstico. Pois esses lindos animaizinhos de estimação, abraçam a energia do universo, e suga todo o mal em seu ambiente. Outro fato que foi observado por alguns místicos, é que os gatos são um terror para a escuridão, e que o reino espiritual enviará um gato para a sua casa, sempre que você precisar de proteção. Um amigo nosso nos contou que, antes dele ter seus gatos, um gato preto com branco, estranho, sempre entrava na casa dele toda sexta-feira e ficava até a segunda-feira. No início eu o achava estranho, mas na proporção que eu fui entendendo a espiritualidade dos gatos, fiquei absolutamente confortável com a sua presença. Nos contou, ele. Veja agora, amigos e amigas. Se seu gato apresentar esses 13 sinais, significa que você está protegido espiritualmente, pelo gato. Número 1. O gato está olhando para você. Você já encontrou seu gato olhando fixamente para você pela manhã? Este é um sinal claro de que você está sendo protegido por ele. No mundo espiritual, quando você vê um gato olhando para você, significa que o universo está olhando para você, através dos olhos do gato. Agora, isso significa que seus movimentos estão sendo observados, e você estará protegido pelo universo, de cometer um erro. Número 2. O gato está andando ao seu redor, em círculos. Quando você vê um gato andando em círculos em volta de você, significa que você está sendo protegido por ele. O gato está construindo um círculo espiritual ao seu redor, para servir de limite contra espíritos negativos e má sorte. Então, se seu gato fizer isso com você, é hora de se sentir alegre e confiante em sua vida. O gato construiu um muro espiritual ao seu redor para sua proteção. Se as pessoas tentarem penetrar em sua vida, talvez para fazer o mal a você, com certeza irão falhar, por causa do limite espiritual ao seu redor. Esta é uma mensagem poderosa do gato. Se você encontrar um gato andando em círculos ao seu redor, tome isso como um sinal de proteção. Agora, o que você deve fazer, é sentar no centro desse círculo imaginário, e fazer uma oração, talvez até uma oração de agradecimento. Número 3. O gato está correndo atrás de você. Quando isso acontecer, não se assuste. Isso significa que há um espírito maligno ao seu redor que está tentando prejudicá-lo, mas o gato está correndo atrás de você para alcançá-lo e possivelmente afastá-lo de suas costas. Não tenha medo dessa situação, se acontecer. Deixe o gato correr continuamente. Quando alcançar, significa que o espírito maligno foi vencido e está tudo bem com seu ambiente espiritual. Não importa a hora do dia. Contanto que você veja um gato correndo atrás de você, é um sinal de que o gato está protegendo você espiritualmente. Número 4. O gato está correndo na sua frente. Se isso acontecer com você, significa que há um perigo à sua frente que precisa ser evitado. O gato está correndo para tirar o perigo. Não tente chamar o gato de volta. Permita que o gato corra na sua frente para a sua proteção. Isso criará uma atmosfera ao seu redor e à sua frente, para afastar todas as formas de mal. Uma vez que você encontre seu gato correndo à sua frente pela manhã, é um sinal positivo de proteção para o seu ambiente. Se houver algum perigo à sua frente, você estará livre dele pela presença do gato à sua frente. Número 5. O gato toca seus olhos com as patas, à noite. Se você está prestes a dormir e seu gato de repente toca seus olhos com as patas, é sinal de que seu gato está protegendo você. Incrível! Agora, o gato está protegendo você de pesadelos. No mundo espiritual, pesadelos são um sinal de ataque espiritual, e você deve se proteger contra isso. Portanto, se você encontrar seu gato tocando seus olhos com as patas, simplesmente feche os olhos e imagine as mãos do seu anjo tocando seus olhos. As patas do seu gato cobrirão seus olhos com seu poder espiritual contra pesadelos. 6. O gato sentasse à sua porta e olha para o ar rarefeito. Ver seu gato nessa posição é sinal de que você está sendo protegido por ele. No reino espiritual, acredita-se que sempre que você encontra seu gato sentado à sua porta, e olhando para o ar, ele está liberando energia espiritual na atmosfera, para sua proteção. Dizem que a respiração do gato, é uma combinação de fogo espiritual, e ar, para sua segurança. Ele afasta a negatividade do seu ambiente. Além disso, curará seu chakra espiritual, e melhorará sua funcionalidade. Número 7. O gato senta à sua porta e faz um som alto e estridente. Se o seu gato se sentar à sua porta, e começar a emitir um som alto e estridente, isso é um sinal de uma postura ofensiva contra os fantasmas. Acredita-se que sempre que os fantasmas tentarem entrar em sua casa, seu gato se sentará na porta da frente e fará sons assustadores, para afastar os fantasmas. O som estridente forçará a energia maligna, a ser dissipada. Além disso, deixará os espíritos malignos desconfortáveis. Número 8. O gato rasteja sobre seu rosto, e deixa suas peres em seu corpo. Quando isso acontecer, não se deixe levar pela doçura do seu gato. Sente-se naquele local por alguns minutos, imagine-se cercado de luz, e pense no significado espiritual de um gato. Agora, se o gato for branco, significa que você desfrutará de paz. Para outras cores, significa proteção, boa sorte, e energia positiva para todos os membros de sua família. Número 9. O gato começa a lutar contra o ar, contra o nada. Quando isso acontece, indica uma batalha feroz entre seu gato, e um espírito teimoso. Portanto, não tente chamar o gato de volta, ou impedi-lo de lutar. Fazer isso, automaticamente convidará o espírito maligno, a entrar em sua casa. Portanto, permita que o gato vença a batalha. Quando você descobrir seu gato em paz, carregue seu amiguinho pet em seus braços, e acarecie sua cabeça, como agradecimento por um trabalho bem feito. Sempre que seu gato começa a lutar contra algo que você não está vendo, significa que há um espírito em sua casa que precisa ser despejado, mas não está pronto para sair sem lutar. Portanto, permita que seu gato termine o trabalho. Número 10. O gato se senta ao lado da moldura da janela com as patas cruzadas. Se isso acontecer, significa que seu gato está sentindo uma intrusão. Isso significa que seu gato está ciente de um ataque espiritual, e está observando para ver quando o ataque acontecerá. Portanto, deixe o bichano em seu local. Não toque no seu gato, sempre que o vir sentado perto da moldura da janela, com as pernas cruzadas. Está tentando cumprir seu dever espiritual de proteção contra energia negativa. Portanto, confie na capacidade protetora do gato. Número 11. O gato dorme ao seu lado. Essa é outra maneira de se proteger da falta de sono e dos pesadelos. Sempre que seu gato dorme ao seu lado durante a noite, está protegendo você de pesadelos ou insônia. Número 12. Isso é nojento para nós humanos. No entanto, é um poderoso limite espiritual contra situações negativas. Acredita-se que o cheiro da urina do seu gato, atrai boa sorte para a sua vida. Portanto, um dos sinais de que seu gato está protegendo você espiritualmente, é através da urina. Número 13. O gato mata o roedor. Este é um sinal de vitória. Sempre que você encontrar um roedor na boca do seu gato, é sinal de vitória sobre os inimigos. Este, é outro sinal de que seu gato está protegendo você espiritualmente. Pois bem, chegamos ao final de mais um vídeo, informativo e educativo. Esperamos de alguma forma, ter ajudado a você. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo completo. Deixe o seu comentário, o seu like, por favor. Ative o sininho das notificações, para receber o próximo vídeo, no momento em que o mesmo for postado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.